Hoje em Nova Iorque, um evento na sede da Nasdaq, a Bolsa Eletrônica, destacou os impactos sociais do Vale do Lítio em Minas Gerais. Quem conta é a correspondente Mariana Janjácomo. Um ano depois de um investimento bilionário na extração do lítio verde, produzido de maneira sustentável em uma das áreas menos desenvolvidas de Minas Gerais, o evento na sede da Nasdaq em Nova Iorque destacou as transformações sociais da região. Um dos pilares do agora chamado Vale do Lítio é unir responsabilidade ambiental e social. Por isso, a Sigma, empresa que investiu R$ 3 bilhões no projeto, montou uma estrutura com 10 mil linhas de microcrédito para atender a população do Vale do Jequitinhonha. A CEO da Sigma, Ana Cabral, fala sobre a importância de aliar os avanços ambientais e sociais. Ano passado, nós estávamos iniciando a produção. Muitas das empresas que se instalaram na região estavam apenas iniciando as atividades de desenvolvimento e o que você vê que um ano depois há uma evolução significativa, um salto quantitativo em relação às entregas dessas empresas na região, principalmente no que diz respeito à mudança da vida das pessoas. E isso é completamente alinhado com os gols climáticos, porque um dos pontos que nós falamos aqui é que nós todos temos que lembrar de por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para combater as mudanças climáticas que hoje avassalam o mundo. O lítio é o principal componente das baterias de carros elétricos, cada vez mais em evidência aqui nos Estados Unidos por causa da transição energética. Também por isso, o debate ganhou destaque aqui na Nasdaq. O governo de Minas Gerais afirma que foram abertas quase duas mil novas empresas nas cidades onde há exploração de lítio, ajudando o Estado a chegar à marca de dez empresas abertas por hora. E é importante comunicar isso ao investidor estrangeiro. O Nova Iorque é o centro financeiro do mundo. Os grandes investidores, os grandes empresários estão em Nova Iorque e nada melhor do que quando você está aqui, você chamá-los e mostrar. Nós temos um Estado onde o seu investimento será feito de maneira segura, onde as regras são estáveis e você tem aqui grandes oportunidades, no caso, o lítio. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, diz que a mudança na região do Vale do Jequitinhonha já é perceptível. Basta ir à região que você vai ver a dinâmica completamente diferente. Vários negócios nascendo, pessoas, quase que o pleno emprego, locais onde não havia oportunidade, formação profissional, a dinâmica do comércio, das ruas, valorização dos imóveis, enfim, aumenta a renda das pessoas. Então, os impactos são relevantes e são perceptíveis ali de maneira muito fácil.